Olá, tudo bem com você? Eu sou a Manu de Gílio e este é o Gabriel Dearo. Oi, estamos em um quarto de hotel e acabamos de revirar tudo ele porque a gente precisava de um setup para gravar vídeos do Dearo e Manu. Na verdade o setup a gente trouxe, né? Mas o cenário não. Até porque não tem como trazer o cenário, né? Minha frase nem fez sentido. É verdade. Bom, é o seguinte, a gente precisava gravar alguns vídeos aqui, eu não sei se já saiu ou vai sair, acho que ainda vai sair. Errou. E aí a gente montou aqui tipo um improviso, gambiarras mesmo. Ficou legal, deu certo. Vou mostrar, ó. Mostra a nossa visão primeiro, que legal. Tá bom, vou fazer um suspense e vou mostrar primeiro a nossa vista do quarto que está maravilhosa. Olha isso, que legal. Isso aqui é um toboágua do Hot Park. Ah é, falamos que estamos no quarto de hotel, mas não falamos onde. Típico. Estamos no Hot Park, viemos aqui para alguns eventos, apresentações com alguns de vocês. Viemos para o Férias com Desafio. Sim, e trouxemos o nosso trabalho junto, né? Trouxemos câmera, microfone e tal, computador, porque a gente ia gravar uns react aqui também. Editor, coloca aqui um pouquinho de como foi as nossas apresentações. E agora o nosso quarto, né? Vamos mostrar, ó. Essa mesa aqui, ela estava na horizontal, aqui abaixo da TV. Então a gente colocou ela assim, colocou um banquinho improvisado. Na verdade isso aqui não é um banco, é de colocar a mala em cima. É, é de colocar a mala. Mas a gente está sentando aqui. Aí a gente gravou basicamente ali, porque ali tem a janela. E entra uma luz natural, né? Porque a gente não trouxe luz, né? Não coube na mala. Não ia caber na mala a luz. E nem tripé. Só o tripé que eu estou aqui. É, é um pequenininho. Olha só. Este aqui, ó, que eu estou segurando. Mas deu para gravar. Gente, o espelho veio escrito Gabriel e Manu, ó. Sejam bem-vindos ao paraíso. Bom, e aí a gente gravou aqui. Aqui a gente viu as imagens. Pegou o computador, não sei o quê. Deixou a câmera aqui. Olha aqui a gambiarra. Não trouxe tripé para o microfone. O que a gente faz? Coloca o microfone aqui em cima da agenda da Manu de princípio. Ah, gente, olha isso aqui. Espera, deixa eu mostrar. Não, deixa eu mostrar. Coloca aqui, direcionado para cá. Pronto. E resolveu. Gente, eu tenho que mostrar para vocês. Todo ano eu compro uma agenda para nos organizarmos, né? E olha desse ano minha. É das princesas. Ai, eu achei tão linda. Eu estou amando ela, porque ela combina com o meu notebook. Combina. E agora temos um desafio. Não é bem um desafio, né? Porque... O desafio é enviar os arquivos com a internet do hotel. A internet do hotel não é muito boa, gente. Mas tem um lugar que ela é boa, na verdade. Lá embaixo. Aqui no quarto meio que o Wi-Fi não chega. Tem parede. Eu não sei o que acontece. Tem parede. Então a gente tem que descer lá embaixo. Vou subir para cima. Para enviar os arquivos para os editores. E mais tarde nós vamos nas piscinas. E naquele, como chama? Quadriciclo. Quadriciclo. Aí a gente vai mostrar. Vai rolar hoje? A gente tem que ir lá agendar. Tomara que role. Aí a gente grava. Vamos? Bora. A mesa está aqui. A gente tem que colocar ela no lugar certo. Ah é. Vamos colocar. Vamos, Gabriel. Vamos lá. Eu preciso fechar a minha mala. Essa é a Manu fechando a mala. Temos que contar aí do perrengue que passamos. Que perrengue? Lá vem a história. Gente, vocês não acreditam. Quem segue a gente no Instagram já sabe dessa tour, né? Dessa bagunça que aconteceu. É. Mas tipo, quando a gente foi vir aqui para o parque, a gente veio num sábado. Aí tipo, foi na terça ou na quarta? Foi no sábado. Não, que você lavou a roupa. Eu lavei a roupa na quarta-feira. Quarta-feira. Antes de vir para cá. Quarta-feira. Teve quarta. Algumas foram na terça. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ia secar, né? Tudo bem. Oh, será que não? Não secou a roupa. Porque São Paulo está chovendo todos os dias e a roupa não seca, gente. Pois é. E chegou no sábado, eu precisava muito colocar a roupa na mala. E aí... Ai, esse barulho. Vamos esperar a vontade do senhor caminhão. Na verdade, é um ônibus. Embora... Tem um ônibus que para bem aqui na nossa janela. Aí faz mó barulho. É esse ônibus aqui, ó. Voltando ao assunto. Eu nem lembro mais onde eu parei. Ai, é uma perdição. Enfim, estávamos lavando roupa. São Paulo chove. A gente estendeu roupa dentro de casa. E quem disse que secou? A gente até ligou o aquecedor para ver se secava a roupa e não secou nada. Stories desse momento. Sim, eu coloquei o varal dentro de casa e o aquecedor na frente. Porque não seca. Não sei o que fazer. E daí meio que chegou no sábado e as roupas ainda estavam molhadas. E a gente tinha que fazer as malas. Eu tentei o aquecedor, eu tentei o secador, eu tentei a janela. Nada funcionou porque estava chovendo. Amo a banana e nada. E aí, o que a gente fez? Colocamos tudo na mala. Molhado. Molhado. A mala ficou mais pesada. Para vocês terem noção, esse meu short aqui estava ultra molhado. E eu precisava dele. Porque o ambiente é calor, short, né? É isso. E ele estava muito pesado. Eu coloquei ele na mala, ele pesou 1 quilo. Só esse short pesou 1 quilo? Molhado. Sim. Caramba. Ela foi no limite do que o avião permite, né? Pior que a minha mala e a mala da Manu foi meio que tipo, metade da mala eram roupas secas e metade da mala eram roupas molhadas, né? Sabe o que eu acho? Que a gente foi meio perdido. Por quê? Porque assim, metade da minha mala estava molhada e metade da mala do Gabriel molhada. Por que a gente não juntou uma mala molhada e uma mala seca? Porque a gente não pensa. Foi igual com o dia que a gente estava pedindo pizza na casa do pai da Manu. Então, eu quero metade frango, metade calabresa e metade marguerita e metade frango. Ah, é, foi isso. Aí o cara da pizzaria, por que vocês não pediram uma pizza de frango inteira? Pede duas metades frango. É só para dar trabalho mesmo. Né? Mas tem uma coisa, eu acho que se a gente tivesse colocado tudo em uma mala só molhada, ia ficar muito pesada. Acho que a gente fez certo, na verdade. Para bem. Aí tipo, a gente chegou aqui no quarto do hotel, roupas molhadas. Estava muito calor, porque essa cidade é quente como o Ribeirão. A gente estendeu as roupas tudo na cama, nos banquinhos. Nas malas, ficou tudo roupa pendurada por aí. Passou uma hora, tudo secou. Pois é, secou muito rápido. Em cinco dias, as roupas estendidas em São Paulo não secou, aqui em meia hora secou tudo. E essa foi a tour da roupa. Molhada. Molhada, é isso. Agora, a gente precisa ir lá upar os vídeos. É o que a gente está falando, até desde o começo do vídeo a gente não foi ainda. Vamos. Vamos.